Você pinta o cabelo, o seu cabelo desbota muito e tá sempre ressecado. Eu vou indicar pra você um protocolo, vou ensinar o passo a passo pra você reduzir o desbotamento, hidratar e dar brilho nesse cabelo. Então presta atenção que o passo a passo vai pra você completo aqui. Shampoo, vamos começar pelo primeiro passo. Shampoo pós-coloração da Bio-Extratos. Essa linha feita à base de Goji Berry, aquela frutinha maravilhosa. Esse shampoo é antioxidante e ele é hidratante. Então ele vai dar brilho e proteção pra esse cabelo. Vai proteger a cor do seu cabelo por ser antioxidante. Então você vai lavar o couro cabeludo duas vezes com esse shampoo. Lembrando que só se lava o couro cabeludo, esfrega, massageia bem duas vezes. Principalmente se você tiver queda de cabelo, massageia bem esse cabelo na hora do banho. Que isso é uma das melhores terapias que existem pro couro cabeludo, pra irrigação do couro cabeludo. Enxagou, lavou duas vezes o couro cabeludo, máscara meio e ponta. Tá? Vai entrar com a máscara pós-coloração meio e ponta. Antes de aplicar a máscara, dá uma secada nesse cabelo. Tira o excesso da água, não precisa secar. Mas tira o excesso da água pro cabelo absorver perfeitamente essa máscara. Três minutos mágicos. Isso aqui é a tecnologia da Bio-Extratos. Três minutinhos. Tá resolvido. Tá? Enxagou. Condicionador pra selar cutícula. Mas Luciano, eu preciso usar o condicionador? Sim. Esse condicionador tem um pH de 3.5. Então, o que que acontece? O cabelo absorve os nutrientes da máscara. Esse condicionador também tem nutrientes, antioxidantes, porém com pH mais ácido pra selar cutícula. Então, vamos fazer assim? Esse condicionador vai fechar a portinha pra segurar mais tempo aqueles ativos. Um minuto, não precisa dar muito tempo de pausa. Quando saiu do banho, saindo do banho, seca bem o cabelo na toalha e aplica esse finalizador que tem proteção térmica e solar. Por que proteção térmica e solar? Porque o calor e o sol são os maiores agentes de desbotamento do fio. Então, aplicou esse finalizador, pode usar ele pra finalizar o seu cabelo do jeito que você achar melhor. Pode fazer uma escova rotativa, pode fazer uma fitagem pra deixar ele cacheado, deixar secar natural, do jeito que você gosta. Então, onde eu encontro esse produto, o link tá na bio, corre lá que tem cupom de desconto, tá? Cupom O Mago, ganha brinde, tá? Então, tá lá na minha bio, corre lá, você vai achar o link da Bio Extratos, vai ter toda a linha lá. E você não reveza, hein? Não reveza produto, você vai usar essa linha em toda a lavagem. Aí, depois de um mês, você me conta como foi o resultado. Você vai ficar, assim, espantada, tá? Pós-coloração Bio Extratos. Perde tempo, não. Pós-coloração Bio Extratos.